Salve, salve família! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. David Gamer na área com vocês. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para a gente conferir uma gameplay da beta do game Swordman X, é mais ou menos assim que se traduz o game. Eu falei desse game aqui no vídeo, trouxe notícias sobre ele e hoje a gente vai estar aqui para estar dando uma conferida jogando o game como está juntos aqui no canal, beleza? Então só deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos conferir como que está esse incrível game aí, estilo de Battle Royale aí, todo ambientado realmente aí nos samurais, galera. Bem interessante, beleza? Então bora de vídeo. Descemos aqui, galera. Caraca, olha que mapa bonito, velho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Estou sentindo o som, vamos lá. A gente precisa encontrar as coisas aqui pelo mapa. Tem uma configuração para a gente mexer ali, mas está tudo em chinês, velho. Então não dá para a gente mexer em gráficos, em nada. Realmente o game tem um mundo aberto incrível, galera. Estamos caminhando por aqui. Não tem nada no mapa. Estou mostrando a vocês. Olha o tamanho do mapa, velho. Opa, acho que agora finalmente está começando, galera. Olha como é que é, cara. A gente vai pular, mas olha que maneiro. Uma espécie de balão de ar, né? Aqueles sobrevoando com um símbolo ali bem tradicional, né? Daquele dragão. Não sei qual o nome que se chama isso aqui. Cara, muito da hora. Vamos descer. Ó, a gente pode descer direto. Cara, é incrível, cara. Está bem da hora, velho. Aquele eu que vai abrir o paraquedas, né? Quando chegar mais perto do chão. Já está passando aqui, mano. Não vai abrir, não. Vou cair direto, é? Como é que abre isso aqui? Tem a opção de um cavalo aí. Será que a gente pode pegar um cavalo? Caraca, eu desço assim, velho? Já desci. Estou sentindo falta do som do game, mano. Mais? Vamos lá. Caraca, mano. Não era para descer aqui não, mas está bom. Descemos, já era. Beleza, agora acho que está valendo de verdade, né, galera? Vamos ali. Se já tem um cavalo aqui, a gente pode... Caraca, mano. A gente já vem com a opção de escolher um cavalo, mano. E vamos embora, velho. Vamos dar uma olhada no mundo aqui. Eu não sei quantos jogadores tem. Tem um jogador, né? É. Tem eu e mais um. Num mundo desse tamanho aqui para a gente estar se encontrando. Mas vamos lá. Quero tentar encontrar armas. Ah, não. A maior movimentação é nas setas, velho. E a gente direciona a câmera. Maneiro, velho. Bom, está valendo dezoito minutos, velho, a partida. É bem grande, mano. O game tem alguns bugs, dá para perceber. Mas, afinal de contas, o game tem um mapa muito extenso. E ainda também está em testes, tá, galera? Em testes fechados. É um game que está em beta na China. A gente está conseguindo ter acesso. Então, é muito comum, tá, gente? Ter bugs. Principalmente na questão multiplayer, né? Com ping... Sofrendo com ping um pouco mais alto. Até porque servidor... Só servidor de lá. E o cara ali, mano? O cara que já vai me pegar. Só tem ele, mano. Se eu for ali agora, eu vou morrer. Porque não tem espada. Não tem nada aqui para eu pegar, mano. O cara já está ali, mano. Desce do cavalo, velho. Como é que eu desço do cavalo agora? Ah, ali. Ali tem essa tinha. Desci. Agora eu vou ficar de olho no maluco ali. Eu acho que ele me viu. Preciso catar uma espada para mim, né, velho? O que dentro tem? Ah, caramba! Não, 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 mano. Não, não. Ah, uma covardia, velho. Eu vou morrer. É, me matou, velho. Caraca! É um contra um, pelo que eu percebi. Pelo menos aqui no... Deixa eu ver se eu posso escolher mais de um. Por exemplo, tem três. Será que eu posso escolher três? Pode, galera. Vamos lá. Vamos jogar com três jogadores, né? Enquanto isso, galera. Aqui eu vou mostrar para vocês. A gente pode escolher os personagens, tá, mano? Aqui é a característica do personagem. Aqui, embaixo. Tem aquele ali. Tem esse daqui. Deixa eu escolher ela agora. Isso. Beleza. Vamos lá, então. Opa. Vamos aí. Vamos brincar para a gente esperar. Agora tem que esperar o tempo ali, né? Para estar iniciando, né, velho? Vocês podem perceber que o game, ele dá uma lagadazinha, né? Ele dá umas quedas de frame rate. Aqui eu tenho o soco, mano. Nem mostrei vocês, ó. Aqui eu tenho uma espécie de... Aqui eu vou aumentar mais, tá, galera? Aqui o escudo, né? Uma defesazinha. Aqui é um... É, não sei. Um dash. Aqui a gente tem um combozinho maneiro, velho. Só que agora eu estou sem o cavalo, velho. Só com o outro que eu tinha o cavalo. Vamos correr, né? Ó, tem mais dois lá. Tem eu e mais dois jogadores. Eu botei um nome ali todo estranho, né? Porque o meu nome não estava reconhecendo, tá, galera? Lá na conta lá. Eu botei esse nome aqui. É cheio de letra aqui. D-N-D-X... Nem eu sei o que é aquilo ali. Esse sou eu, tá? O número três. Tô com medo de entrar ali, velho. Ah, tá. Não, ali ainda era o aguarde pra estar entrando na partida. Eu acho que agora eu vou aparecer com o cavalo. Beleza, é isso mesmo. Como não apareceu a contagem, né? Assim como o Free Fire e os outros. Né? A gente não... Vamos lá. Estamos quase chegando no objetivo, né, galera? Aqui, agora abriu. Ah, tá. Ele abre ali um... Boa. O gráfico do game apesar... Ah, mano, já tem um cara ali, velho. Ele já tá com arma. Mano, eu vou passar longe dele. Eu vou pegar meu cavalo daqui. Eu vou ralar, porque... Eu tô sem arma, mano. Aí é covardia também, mano. Deixa eu achar umas espadas aqui. Eu quero encontrar um lugar pra mim... Encontrar umas espadas, mano. Né? Pontezinho aqui, da hora, velho. Eu acho que aqui dentro vai ter, mano. Ah, mentira que já tem cara aqui, velho. Já tem nego lutando ali, velho. Cara, deixa eu ir embora daqui, velho. Deixa eu ir embora daqui. O meu cavalo não dá pra me usar ainda. Deixa eu me esconder, mano. Vai na água mesmo. Caraca, velho. Já tem dois se matando ali. Eu não consegui pegar uma espada, mano. Caralho, olha que cenário bonito, velho. Pô, daqui dá pra ele me ver, mano. Vou sair daqui, caraca. Eu tinha que pegar o meu cavalo, mano. É, abandonado por aqui, cercado. Tem um cara lá. Cara, olha o céu, velho. Que maneiro. Tá bonito, hein? O game tá bonito. Lembrando que tá em teste, galera. Mas é bem interessante. Caraca, mano. Não, 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 não. Não me tira. Caraca, eu não morri, velho. Tá certo, né? Então vamos continuar nessa doideira aí, ó. Caraca, mano. Desci tudo aqui, mano. Cheguei no Arduna brabo aqui, ó. Cara, o interessante que eu também percebi nesse game é que ele tem, dentro do mesmo mapa, ele tem vários ambientes, né, galera. Várias situações diferentes de mapa e gráficos. Eu tava lá num lugar verde com árvores e agora eu tô num lugar aqui bem deserto, mano. Ah, mano. O que é aquilo ali, velho? Putz. Deixa eu ir embora. Vai, vai, vai. Me pegou. Ah, mano. Calma aqui, soco. Vai de soco mesmo. Vai de soco. Morri, mano. Morri, não tem como. Droga. Quase que eu matei ainda a mulher, ainda. Toma porrada. Vai, vai, vai. Quase que eu matei, galera. Não deu tempo nem de eu pegar uma arma pra estar mostrando aqui a vocês, mas o intuito do vídeo era mesmo mostrar a vocês o game. Como é que tá? Ah, eu tô rastejando ali. Legal. Isso, é. Vai me executar, não? Vai me executar, não? Vai deixar eu agonizar? Pô, mano, eu acho que eu já tinha uma espada, velho. Mata logo, mulher. Será que isso aqui? Eu acho que isso aqui é bot, velho. É, galera. Então, ela já matou aqui, mas eu queria apenas trazer pra vocês aqui uma gameplay pra mostrar, basicamente, como que tá o game, a gameplay, algumas coisas. E, realmente, o game tá interessante. Vale a pena tá conferindo e curtindo a gameplay. Opa, eu voltei aqui, galera. Eu voltei, hein? Voltei aqui, ó. Sei o que aconteceu lá. Tô num lugar aqui bem bacana. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, mano. Cara, não tenho nem uma espadinha, mano. Não tenho nada, velho. Cara, o gráfico do game tá muito bacana, galera. Mesmo em beta, o game tá muito bonito, mano. Mesmo sem a gente ter a opção de tá mexendo nas configurações, eu curti bastante. A jogabilidade do game também é muito boa. Ó, tem esse ataque aqui que é muito da hora. A gente estando equipado, fica realmente incrível. Só que eu tô sem arma, mano. Eu não consegui pegar ainda um equipamento, né? Os lugares que eu passei, não consegui. Eu posso tentar sair aqui, mas eu acho que eu não tô vendo nem a saída daqui, mano. Opa! Já tô com arma, mano. Que beleza, hein? Ah, agora sim, galera. Agora eu posso morrer feliz. Vamos lá. Pô, pra me matar? Te mato, mano. Vem cá. Toma. Quero nem saber, mano. Vou testar a jogabilidade do jogo. O jogo morre. E que é isso, mano? Qual é? Caraca, mano. Que doideira é essa, velho? O cara deu uma meditada ali e nós sumimos, mano. Vamos embora aqui. Será que ele é meu brother, velho? Tava largando a madeira no meu brother? É isso mesmo? Vamos lá, meu parceiro. Nós somos brother, velho. Tá maluco, mano. Tá batendo em você só de zoeira, mano. Tá doido? Meu brother, fechamento. É, o tempo da partida tá rolando ali. Pô, eu vou seguir esse cara? Mas, pô, eu não tô animado em seguir ele, não, velho. Pra ficar rodando aqui, passeando. É um jogo de matar, velho. Quero matar alguém. Eu vou vir pra cá, mano. Calma, deixa eu descer desse cavalo aqui, velho. Ali dentro tem gente pra matar ali, mano. Ó, o gráfico tá bem bonito, viu, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais uma vez a jogabilidade, ó. Nós temos duas skills ali. Nós temos essa aqui, ó. Tá vendo? Cada skill... Caraca, é a zona, mano. A zona... Ah, não, velho. Ih, dominou, mano. Já era. Pô, mas dominou tudo. Não, isso não tá me atingindo, mano. Isso apenas... É tipo a tempestade de areia, mano. Será que é isso, velho? Caraca, mano. Se foi muito bem molado, hein. É, porque não tá tirando o meu HP. Não tá tirando nem em cima. Tá tirando dos outros. Ó, ali tem um mapa, mano, ó. A gente tá dentro da... Da área que tem que tá, mano. Vamos subir aqui. Tá marcando um lugarzinho pra ali, pra gente, ó. Vamos rodear aqui. Parece ser uma tempestade de areia mesmo. Vai, mano. Anda aí. Para de palhaçada. A gente vai acabar se encontrando lá e matando todo mundo. Vou dar... Um skill. Opa. Clareou, mano. Tá todo mundo aqui, velho. Vamos de cavalo. Vou matar ou morrer, velho. Matar ou morrer. Opa. Peguei outros equipamentos ali, mano. Beleza. Peguei uns negocinhos ali. Tem umas espadas ali, mano. Até arco, mano. Olha que maneiro, velho. Não mexeu. Como é que faz esse arco aqui? Ah, calma aí. Clica ali. Ele mira. E... Aí, eu não sei. Ah, aqui, ó. Maneiro, mano. Olha o espadão que eu tô, velho. Espadão pesado, mano. Os equipamentos do jogo aqui tá bonito, mano. Dá carona aí, mano. Vamos de rolê aqui. Eu e um japonês. Calma aí. Tu vai pra onde? Me espera aí, mano. Bora. Vamos de ponte aqui. Dá um rolêzinho, pô. Tá maluco? Entra na árvore. Não, mano. Tá de sacanagem, né? Se eu pudesse falar contigo. Vamos lá. Vamos ver quando esse cara vai me levar, mano. Você é um player mesmo ou você é um bot? Ah, tem o cara ali. Vai atrás do cara, mané. Ih. Vou juntar nele, mano. Mas será que nós somos amigos? Que bonito. Estamos aqui passeando. Ninguém mata ninguém. Ninguém mata ninguém. Ah, não. Tem onze. É isso mesmo, cara? Tem um número ali. Esse aqui é onze players? É isso mesmo? Cara, vamos ver. Vamos ver. Vamos pra lá. Peguei uma carona com o parceiro aqui. Tentei matar ele lá. Antes de ir lá. Mas ele entendeu que era... Foi engano. O game tá dando umas bugadazinhas, hein? Tem um cara andando ali, velho. Ah, vou descer isso aqui. Eu quero tapar na porrada com alguém, mano. Vamos ali. Vamos ajudar o cara ali, mano. Juntou os três no cara, mano. Vamos lá, velho. Vamos aí, ó. Esquiluzinha braba aí, ó. Eu não sei nem quem que eu devo bater ali, mano. Mas eu vou descer, mano. Eu acho que é naquele cara lá, ó. Ficou nas três a pé, mano. O cara fugiu. Não tem um de cavalo, mano. Eu vou pegar meu cavalo também. Eu quero nem saber, mano. 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 Aquele cara é pra me matar ele, mano. Que doideira, mano. Vamos lá. Vamos pegar o cara, mano. O cara tá de cavalo já, velho. Eu só consegui dar duas espadadas num amigo meu ainda aqui, ó. No caso dele. Do meu time, velho. É, dá pra perceber que ainda tem poucos players. Eu não sei até quando essa beta vai estar aberta, né, cara? Mas dá pra perceber que ainda tem poucos players nela. Caraca, o lugar aqui é bonito, hein. Ah, chega, mano. Alguém vem me bater aqui. Eu vou ficar na vontade de vocês, não, mano. Pô. Não tá pra na porrada, hein, mano. Morreu, morreu. Essa parada, mano. Vamos lá. Toma ela. O que é essa, mano? Me ajuda aí, mano. Que esse cara... Ô, essa mina tá de sacanagem. Covardia. Caraca, eu já tô riado aqui. Como assim, velho? Que golpe é esse que ela me deu, mano? Me ajuda aí, velho. Como assim? Me ajuda aqui, mano. Caraca, eu entendi, foi nada aqui, mas tá valendo. Ô, rapaz. Eu vou pegar o meu cavalo pra me ajudar. É, meu destino é morrer. Eu devo aparecer em outro lugar, já que o tempo ainda não acabou. Mas o tempo de partida é muito grande, galera. Vamos ver. Ninguém vai me salvar mesmo. Vamos morrer aqui. Mas, galera, principalmente pra uma beta, tá bem bonito, cara. Eu gostei bastante do jogo. É lógico que, assim, pra gente é muito importante o game. Opa, valeu, mano. Morri. Obrigado. Virei um caixote. É muito importante que venha, né? Pelo menos com o servidor sul-americano. Pra que a gente possa jogar até com outros BRs. Que essa é a graça até mesmo com outras pessoas mais próximas. Até pra ter uma estabilidade, né? De internet melhor. Um ping mais estável. Até porque o multiplayer, assim, fica até difícil de jogar. Mas, quanto a uma game, quanto a beleza gráfica, quanto a toda a ambientação. Inclusive, como eu já falei no outro vídeo, não vou ficar repetindo aqui. Tá bem interessante. É uma beta que tem três mapas, se não me engano, pra gente escolher. Tem esse, tem esse aqui. Tem esse outro aqui. Podendo escolher a quantidade de jogadores. E, assim, tá muito bonito graficamente. Apesar de não ter uma opção gráfica, porque tá tudo em chinês, japonês, eu nem sei onde é a opção pra gente mexer, ó. Então, não tem nem condições. Mas a gente pode escolher, ó, a personagem. Tem vários personagens aqui, ó, bacana pra gente tá escolhendo. Então, galera, ainda mesmo entrando em testes, né? Pra perceber toda a beleza gráfica do game. E sim, quando a gente joga o game, a gente pode perceber. Que esse sistema de Battle Royale, dessa forma, com espadas, demais de luta, fica algo muito mais divertido. É muito, chega assim, engraçado. Você tendo que tapar na porrada, na briga ali com os caras. Que, muitas vezes, de armas você mata de longe, você pega macetes. Assim, não, mano. É na porrada. Só tem que decorar tipos de armas. Que armas são melhores. Que armas são adequadas pra cada personagem. E cada personagem tem uma habilidade diferente, que eu pude perceber aqui. Mas é bem interessante. Ele começa com duas skills ali, com voadoras. Muito maneiro, muito interessante. Com certeza, esse game promete muito. Eu já falei isso. E, realmente, eu gostei muito dessa gameplay. Ela acha que não foi a melhor gameplay do mundo. Foi mais pra conhecer o game, a movimentação. Alguns pontos importantes. Eu não consegui matar ninguém. Mas o meu intuito é que era mesmo mostrar o game a vocês, jogar junto com vocês. E eu achei bem interessante, galera. Vou deixar mais uma vez o link pra vocês poderem jogar também. Espero que vocês tenham curtido a nossa gameplay aqui no canal. de Zwordman X. É esse mesmo o nome do game. Que está em beta. E a gente conseguiu ter acesso a ela. E jogamos juntos aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera. Fui. Legenda por Sônia Ruberti